O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do governo na Assembleia Legislativa, fez uma análise das novas mensagens do governo do Estado que estão tramitando na Casa. Envolve a questão da concessão do gás canalizado, que o Estado pretende renovar a concessão para a Compagás. E se a Compagás não tiver o interesse de fazer a renovação, poderá ser licitada a concessão do gás. Esse é o segundo projeto. E temos outros projetos, que eu prefiro não adiantar todos eles aqui, porque tem que esperar o que o governador vai decidir de uma análise para poder ser enviado à Assembleia Legislativa. Ele tem que validar as propostas que estão sendo preparadas pela Secretaria da Fazenda e pela Casa Civil. Tem um desses projetos que fala sobre os tributos das micro e pequenas empresas, que deve favorecer essas micro e pequenas empresas. Você já sabe qual é o conteúdo? Nós temos que adequar a legislação tributária do simples estadual ao simples nacional. Nós fizemos um avanço nacionalmente em relação a esse tema e o Paraná tem que adequar a sua legislação. Vai se manter a isenção até o faturamento de R$ 360 mil e no restante vai ser adequado conforme prevê a legislação federal, porque isso certamente trará inclusive um ganho para as empresas que estão enquadradas no simples. Mais informações você confere no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais.